Olá, Tomão, e começa agora mais um vídeo sobre Power Virtual Agents no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem gerenciar os tópicos, criar novos tópicos, deletar eles, por exemplo, e entender o que é essa parte de tópicos dentro do seu bot e na criação de um bot. Bom, se você não viu a parte, o vídeo anterior que eu soltei sobre como você pode criar um bot, o seu primeiro bot dentro do Power Virtual Agents, acessa lá. É muito importante que você conheça como criar o primeiro bot, para então você conseguir seguir esse vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou mostrar então como que você pode criar uns tópicos e gerenciar eles. Se você acessar pelo menu esquerdo aqui, chamado Tópicos, você vai ver que existem tópicos de usuário e tópicos de sistema. Lembre-se sempre, tópicos de sistema você não consegue mexer, são tópicos que a Microsoft criou para que o seu usuário não tenha uma experiência ruim. Então, por exemplo, o seu usuário está conversando e ele manda bye. Se ele mandar bye hoje e não tiver esse tópico de sistema, o bot automaticamente ele manda uma mensagem, não entendi o que você falou. Você pode repetir? Aí ele manda de novo bye. E o usuário não ia conseguir ter uma boa experiência, porque o bot nunca ia conseguir responder ele com tchau. E se você esqueceu, de repente, de criar esse tópico dentro da interação com o seu usuário. Então, a Microsoft disponibilizou isso, para que você consiga, para que seu usuário não tenha uma experiência ruim. Se ele mandar bye, a Microsoft disponibilizou essa mensagem para ele mostrar ou fazer alguma ação, de mandar um feedback, alguma coisa assim. Então, esses tópicos de sistema você não vai conseguir mexer, não vai conseguir excluir eles. Mexer você até consegue alterar eles internamente, mas excluir nunca. Por enquanto, né? Talvez a Microsoft lance uma atualização que permita você desabilitar eles ou habilitar. Mas os tópicos de usuário são os tópicos que você vai fazer a criação, você vai fazer a interação. Se a gente entrar dentro de um tópico aqui, a gente vai fazer bases que iniciam o seu bot, bases que iniciam esse tópico aqui. E dentro desse tópico, se a gente for nessa parte aqui, a gente vai ver o que faz. Então, por exemplo, o usuário mandou When are you closing? Se ele mandar, por exemplo, isso para você. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai mostrar uma mensagem. I'm happy to help with story hours. Automaticamente ele vai mandar isso e já vai mandar toda essa segunda mensagem aqui. e vai terminar a conversa e vai perguntar se você está satisfeito com a resposta, se ela foi respondida. Então, vamos criar um novo tópico, um tópico nosso, chamado interação com o usuário. Então, a partir do momento que o usuário mandar o oi ou teste, eu quero que ele faça a seguinte coisa, eu quero que ele faça a seguinte coisa, manda uma mensagem. Olá, usuário. Quero que ele, por exemplo, termine a conversa já com o usuário. Então, se a gente salvar aqui, não precisa dar por publicar, não precisa resetar. Resetar talvez seja importante para que garanta que você pegue a última versão daquela atualização que você fez o seu bot. mas nem sempre é necessário. Vou mandar um teste aqui. Vamos ver se ele vai cair. Ah, vê? Ele já mandou. Olá, usuário. Perguntou. Foi respondido a sua pergunta? Sim. Aí, ele vai mandar um... Talvez ele mande um feedback. Ah, o que você achou? Excelente. Legal. Pronto. Respondi. Então, eu criei o primeiro tópico que existe aí. Ele continua interagindo. Você vê que todas as interações, elas não são parte do meu sistema, mas são coisas que a Microsoft mesmo já disponibilizou com interações dela mesma. Então, se eu clicar aqui nessa mensagem, olha. Olha, já vai aparecendo um tópico que é feito pela própria Microsoft. Confirming Success. Então, é um tópico da própria Microsoft. Eu posso vir aqui e, de repente, alterar a mensagem por thanks or feedback. Obrigado pelo seu feedback. Então, eu posso alterar, de repente, o tópico da Microsoft. Eu não tenho o retrabalho de ter que criar aquele tópico de quando o usuário termina uma resposta, eu tenho que ir lá e fazer algumas interações com ele lá só para realmente replicar esse tópico de sistema que a Microsoft não deixa eu excluir. Então, se a gente for testar aqui novamente, teste. Olá, usuário. Sua resposta foi respondida? sim. Ele vai mostrar a mensagem do feedback. Feliz. Obrigado pelo seu feedback. Então, pronto. Você conseguiu criar um tópico seu e, a partir daquele tópico que você criou, se você acessar aqui, tópicos de novo, interação com o seu usuário, você consegue fazer mais ações com o seu tópico, chamar o Power Automate, fazer um questionário, obter um feedback. Então, fazer tudo isso que o tópico permite para você. O tópico é a interação do seu usuário, da mensagem que o usuário inicia, com a interação através dessa mensagem do usuário. e você responde o usuário, essa troca de mensagens e, no final, você toma uma ação ou finaliza aquela conversa ou chama outra conversa com o seu usuário ou, de repente, transfere para um agente, uma pessoa que vai fazer a continuação daquele chamado. Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida com relação aos tópicos ou com relação ao Power Virtual Agents, pode entrar em contato comigo através das redes sociais. Se inscreva no canal e não se esqueça de ficar por dentro das novidades do Power Virtual Agents, que é uma belíssima ferramenta. Muito obrigado e até a próxima.